Esse método é excelente, porque eu adoro comer, eu adoro cozinhar. Eu agora já sei distinguir muito bem o que é a fome fisiológica e a fome emocional. Eu agora quase nunca tenho fome emocional. A minha mudança foi o ter conhecimento e isso foi o que a Catarina nos deu. Eu estou apaixonada pela alimentação saudável. É um mundo e tem pena de não saber mais, mas quer saber e vou saber, estou certeza. Ela é uma deusa milagrosa, porque ela consegue unir o bom, o necessário, o maravilhoso e agradável, gente. Assim, voltou tudo ao normal, tudo. E eu estava numa alegria, andando de bicicleta, caminhando. Estava muito bem. Eu, em 10 de agosto de 2020, eu me inscrevi no personal da E-Check. Desde aí, é um aprendizado por dia. Eu vou ser sincera com vocês. Eu desmistifiquei coisas que eu pensava que faziam certo e com certeza não. Eu queria agradecer a você, você ter tido essa iniciativa de passar todo esse conhecimento seu para nós, que está sendo muito agradável, muito satisfatório, muito bom, muito bom mesmo. E aí, eu iniciei a alimentação, acho que na turma de novembro. Aí, eu emagreci 5 quilos em... Aí, foi muito rápido. Não deu nem um mês, um mês e pouco. Ó, refluxo melhorou. Eu não estou tendo refluxo mais. A dor que eu tinha no corpo de pegar, de apertar a mão e não conseguir fechar a minha mão, não estou tendo mais. Então, você come bem, você se alimenta bem, você se sente fortalecida e as doenças fatalmente vão embora. E o que acontece? O emagrecimento, que é o que aconteceu comigo. Eu estou hoje com 57 quilos. Acreditem, gente. É verdade. Então, seguindo os ensinamentos, a gente consegue. E o que é melhor, gente, a gente come bem. Isso que eu não acreditava. Porque o seu curso é que realmente fiquei estabilizada, né? Que realmente resolveu a minha situação, o meu problema todo de saúde, né? E eu costumo dizer que foi o melhor investimento da minha vida. Não tem como discutir isso.